Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostram que na semana passada o preço médio do etanol hidratado caiu em 11 estados, subiu em 9 no Distrito Federal e ficou estável em 6. Em 6 estados o preço continuou estável e aumentou em outras 9 federações e no Distrito Federal. No total a média dos preços nos postos do país chegou a R$ 3,58. Em São Paulo, o maior produtor de biocombustível do país, o preço do litro do etanol hidratado ficou na média em R$ 3,42. A maior queda percentual foi registrada no Amapá, onde o preço tinha chegado aos R$ 5,19 e ficou em R$ 4,94. Já o Tocantins teve a maior alta e o litro do combustível atingiu o valor de R$ 4,07. O estado com o menor preço foi o Mato Grosso, com R$ 3,24. Já o Rio Grande do Sul foi onde o valor do biocombustível atingiu o maior patamar, R$ 5,99.